Novo patrocínio de chuteiras e visual diferenciado faz de Krakenel o xodó das gatinhas italianas O cara tá fazendo sucesso com a mulherada e no episódio de hoje a gente vai continuar fazendo sucesso É com a bola rolando, metendo gol e dando assistências Já começamos aí numa simulação contra o Sampdoria, a gente tá na liderança isolada, cara Não vale muito a pena, já conquistamos o italiano do ano passado e vamos tentar ganhar esse Mas esses jogos aí não tão muito com graça Ajudamos a Roma que é a lanterna, mesmo assim eles seguem na lanterna O time caro 0x0 com o Spezia Empatamos com o Monza em 2x2, lembrando sempre que o Krakenel também joga, né? Eu apenas simulo mais pra gente adiantar a série por jogos aí que não tem muita graça E oi, 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 olha só rapaziada a situação, mano Se liga, o nosso agente negociando aí com o Barcelona O Barcelona quer Krakenel por um contrato até 2031 A gente tá em 2030, então não é um contrato tão longo Mas olhando assim a situação do time Cara, eles tem o leva, né? Mas como eu sou ponta direita de origem, eu ia encarar o Yamal Mas aí sendo sincero, mano, vai ser difícil, né? Porque esse moleque tá evoluindo pra caramba Ele é mais novo que o Krakenel, tá com 22 O Krakenel tá com 23 Eu acho que a gente seria titular, mano O time do Barcelona tá bem forte, né? Vitor Roque 86 ali no banco Deve ser o titular quando o leva não tá bem E tudo mais Tem o Rafinha ali também, Ferran Torres Tem um meio campo muito apelão O Gavi 88 O Pedri 89 Rapaziada, o que a gente faz, ó Donnarumma 88 O que a gente faz, mano? Já tivemos aí oferta de proposta salarial bem maior do que a gente pedia A Inter mandando o papo reto pra tentar nos segurar no futebol italiano Mas vamos deixar essa temporada acabar aí, mano E ver o que acontece Ou de repente se a gente for eliminado da Champions A gente pode decidir pra ir pro Barcelona Comenta aí o que vocês acham E vamos pro vídeo de hoje Tivemos mais alguns jogos do italiano A gente venceu aí o Frosinone no último deles Mas olha só, a diferença tá em 9 pontos pro Milan E agora temos a Copa da Itália Quartas de final A gente perdeu o ano passado É a chance de conquistar esse título inédito Dois jogos contra o Brescia Depois clássico contra o Milan A gente vai jogar e tem a Champions Saiu nosso adversário aí das oitavas Será o time do Partak Moscou da Rússia E olha só os outros confrontos que tem Bora então começar mais um episódio Vem de voadora no like Já se inscreve se é novo Ativa o sininho Me siga no Instagram E se você quer ter o melhor jogo da atualidade 100% atualizado No melhor patch já feito da história Pra PES 2021 Te convido a conhecer Google's Patch Tem o link da descrição Os caras vendem lá na Hotmart E é por isso que eu anuncio A Hotmart, pra quem não sabe É a maior plataforma de vendas De infoprodutos da América Latina Você tem toda a segurança possível De comprar nessa plataforma E tem um detalhe Tem versão com PES Tem versão sem o PES Tem versão completa Tem versão reduzida Caso os seus HDs aí Não suportem tantos gigas Clicando em cada anúncio Vai estar mostrando Quantos gigas cada patch é E pra quem não tem um PC Que rode o PES 2021 Tem a versão do patch Com o PES 2017 O melhor do mercado E também tem o patch do PES 2013 O melhor patch da história 100% atualizado também Além dos option files Pra galera dos consoles E também um patch Pra EA FC 24 E FIFA 23 Confira tudo aí E bora pro vídeo Que tá maneiro Essa fumacinha aí Na torcida do Brescia Já tem bola aí Uma hora a gente vai fazer Esse gol olímpico Anota o que eu tô dizendo Quem é bem antigo aí no canal Já viu que a gente fez Vários gols olímpicos Em várias séries Teve um vídeo com o Paquetá Quando eu trouxe ele Pro Flamengo de volta E a gente meteu dois Dois gols olímpicos Cracknell vem carregando ela Ajeitou pro chute Olha como balançou Aquele pau que sustenta a rede Mano Uma lapada Mas uma castigada De canhota Só que não né Só que não foi na rede Já tem Tem mais uma jogada Tem o tapa ali de lado O crack tá na grande área Fechadinha Lautaro na trave Ah Segundo gol E já estamos aí rapaziada No jogo da volta A vantagem é mínima E a gente sabe dessa responsa Ainda mais jogando Fora de casa né O Brescia vai tentar De todas as formas Empatar esse agregado Mas ó Cracknell tá em grande fase Irmão Quando o cara tá enjoado Esquece E já vem ele recebendo A primeira ó Vamos pra cima Já vem crack Vai pra cima crack Ajeita Espera o contato Vem, 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 vem Ninguém marca Cracknell só tentando Uma brecha pra achar Alguém Na grande área Ai mano Cruzamento Recebe o crack Já ajeita Pra perna direita Solta O foguete Tá tendo espaço né Isso aí dá pra ver a diferença O Brescia se fechou Lá no Giuseppe Miasa E agora obviamente Eles tem que correr atrás Estão deixando muito mais espaço O Lecnel na grande área Só esperando Tapinha de leve Vem, 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 vem Com o pai Prepara Na boa Com a ponta da luva Esse goleiro salva Outro lance Outra chance O crack dominou Sozinho Eu tô falando Que tem espaço em mão É gol Da Inter de Milão Gol de Cracknell Eu tô falando Desde o início do jogo Lá no Giuseppe Miasa É uma coisa O Brescia se fechou Aqui que eles tem que correr em casa E tão jogando em casa E tem que correr atrás Cara Vai ter muito espaço Mano Cruzamento Cabeçada aí Goleiro O Brescia nessa formação Não tá conseguindo jogar E tá realmente deixando Muito espaço Pra gente Moleque não na cobrança Só vamos Crack Manda ela Muito aberta Que isso O que eu quis fazer Jogada ensaiada Deu pra gente Devolução pro crack Só que tava impedido Mano Que doideira Esse lance O time vai garantindo A vaga aí Nas semifinais Da Copa da Itália Gol de Moleque Nel Crack Do jogo Tirando onda E agora tem Milan O clássico Italiano E avançamos E vamos pegar aí Na Copa da Itália O próprio Milan Então eu vou fazer o seguinte Já que a gente vai enfrentar O Milan Na Copa da Itália Esse jogo do Italiano Eu vou simular Cara Pra gente não jogar Toda hora com o Milan Também Do outro lado Tem jogo do Empoli Que chegou a semifinais Encarando o Napoli E aí então 2x2 No San Siro Do Italiano Agora faltando 10 rodadas A gente segue a 9 A frente Muito encaminhados Pelo título E olha só Alasio A Roma conseguiu Sair da lanterna Saiu da zona Do rebaixamento E Alasio Caiu pra última Posição E agora A parada É diferenciada O negócio É a maior Competição de clubes Do mundo Oitavas De final Só um dos dois Avançam Então vamos focar Moleque Primeiro jogo Aqui na Rússia Se não tiver Alguma parada Estranha A gente tem sim Totais condições De sair com a vitória Vamos 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 O craque passando Recebendo bola Na frente Chegou Linha de fundo Cruzamento Para véi Se joga na bola Vamos lá O Tio Han Mais um lance Mais um chute Defendeu O goleiro Do Spartak Percebe o craque Já ajeitou Pra canhota Bateu Pro gol Tá marcando o pênalti Pra mim foi pênalti Pra mim foi pênalti O VAR Vai checar o lance Ali Se foi dentro Fora da grande área Juizão Já parou A parada Toda Mas mano Ele tá dando Uma falta anterior Que parada é essa Véi Ah Foi fora da área Mano Pra mim era na área Crack Na parada Eu posso tentar Uma do bruxo Uma por baixo Melhor não né Vamos fazer o básico Que é encobrir Essa barreira Goleiro Ah Meu Deus Tá de hack Esse goleiro Crack não Para na defesaça Do goleirão russo Faltou a gente Tocar um pouquinho Mais pro lado né Não foi tão assim No canto Tio Han Abriu jogada O craque Vai invadindo A grande área Só de olho Na parada Vai 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 Craquenel Ela bate na rede Mas por cima Do gol Meteu ali no esqueminha A bola veio na feição Craquenel de bicicleta Tô falando mano Tô falando que a parada É cabulosa O Spartak Moscou Veio pra jogada E no único lance deles 0 a 0 E acaba o jogo mano Soboleve 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 fez o gol Da vitória E agora temos O Giuseppe Miasa Temos o Giuseppe Miasa E a nossa torcida Pra tentar Apoiar o máximo E a gente virar Esse jogo Tivemos 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 alguns jogos Do italiano Perdemos um Vencemos outros dois E abrimos a vantagem Para 11 pontos E o craquenel Encostou na artilharia Diminuímos a vantagem Para o líder Já estamos com 19 No italiano Bora rapaziada Bora Olha só Como tá a torcida Mesmo debaixo De um temporal Galera Veio aqui Pro Giuseppe Miasa E dependemos Mais do que nunca De craquenel Para ao menos Empatar o agregado Fazer um a zero Ali E forçar a disputa De pênaltis Obviamente A gente vai tentar Muito mais que isso E já tem o primeiro lance Escorreguei ali No gramado Era o lance Do elástico Mano Deu uma patinada Ali A gente já perde o lance Bem Bola lançada Tem domínio Tem craquenel Passando na grande área Caprichou No cruzamento Tira A defesa Do Spartak A Inter Tá muito mais ofensiva A gente tá conseguindo Chegar Chegar ali E tá faltando Só um detalhe Né mano Só o detalhe Que é o gol Parada tá tensa Cabeça de falta ali Buscar no cantinho Somer E a Inter Recupera uma bola ali Vamos caprichar agora Em Lautaro tá sozinho Mete o tapa No argentino Isso Craquenel encosta Lautaro Bota ali na frente O tapa Vai contigo Craque Dá aquela freada Aquele capricho Levantamento Tiro A defesa russa E na sobra Tem mais Inter Capitão com craque É contigo craque Nel Vai Ajeitou Falta nele Falta nele Esperamos o cara Dar o boite Pra meter aquela letra Manjada Olha só É recurso pai É recurso pai Vamos craque Daí Será que dá Daí craque Nel Daí craque Nel Soltou a bomba Espalma Um goleiro russo Craque Nel Para no goleirão russo De novo Com cobrança de falta Foi assim no primeiro jogo Vamos ter mais uma cobrança aí Vem mais um escanteio Moleque Nel Naquele esquema A pegada é essa A bola viajou Subiu A defesa russa A sobra ainda com a Inter O craque encosta Vai craque Vai craque Ajeitou Pra perna direita Termina o primeiro tempo Por enquanto vai dando Spartak Moscou Nas quartas de final Aí o Sommer conversando Com a rapaziada No vestiário Mandando papo reto Sabemos da nossa responsabilidade Nesse jogo E jogada do Spartak Moscou Vem tentando o lance Defesa tirou ali Voltou hein Pode ser o gol dos caras Não Não é gol não Vem jogada hein Vem chegando O cruzamento Rasante Tirou a zaga E a sobra A sobra é todinha Nossa craque Nel Pediu Dominou Bateu Na trave Na trave Em cima da linha Inacreditável Inacreditável Esse lance Cara Eu não sei o que eu faço Mano O nosso gol O nosso gol Não acontece Por um simples Simples detalhe A Intercrest No jogo Já passamos Dos 60 minutos Já vai passar Dos 60 Tem bola aberta No craque Domine vai craque Já ajeita Esperou a passagem Do camisa Dois cruzamentos Muito fraquinho No peito Do zagueiro O time russo Vai nos eliminando Na Champions O drama Só vai aumentando A Inter recupera Mais uma Tem bola lançada O craque Acompanha É agora É agora Tapinha de leve E empurra Muito moleque Vibra Vibra demais Para a Inter Para a Inter O craque Ele vai dar Do lado Do lado O craque O craque Vai para cima Vai garoto Tocou de lado Vamos Vamos Vai Capricha Os caras Mano O que os caras Estão pensando Da vida Opa Zagueiro Zagueiro Inter Inter novamente Time invicto Ainda na Champions League Só perdeu Para o Spartak A gente perdeu A invencibilidade Que não mata Mata Krakenel Passando É contigo É contigo irmão Vinha de fundo Só protege Tenta a caneta Passou Krakenel Meteu bola na área Tira A defesa Do Spartak Impressionante Mano O jogo está Muito maneiro O jogo está Indefinido Aqui o craque Dominando Pisou em cima Da bola Chamou para o drible O cara não veio A gente distribui É agora Pode ser Tem que ser Vai ser Agora Não Meu amigo Marcos Churran O cara é uma muralha É um armário Ele subiu sozinho Recuou a bola Para o goleiro Tem segundo tempo Da prorroga Tem Krakenel Dominando Ajeita o corpo Vamos para cima Chama Tua Vai vai Churran Agora não erra Devolveu Krakenel Da Inter de Milão Dele Dele O herói O imperador Barra Samurai Da Inter de Milão Krakenel Um chutaço No cantinho No segundo tempo Da prorrogação Num duelo Eletrizante Todo mundo Gelado Nesse jogo E Krakenel Mete marcha Mete bola Na rede 2 a 0 E fim de jogo Não teve tempo Não teve tempo Para o Spartak Krakenel Decide Mano Vai para a galera Vai Vai se tornando Eu não diria Que já é ídolo Mas ele vai Se encaminhando Para isso Por tantos gols Decisivos Independente Do campeonato Krakenel Joga muito Vamos ficando Por aqui Rapaziada Próximo episódio Tem muito mais Esse é o Goals Pet O melhor Pet Já feito Na história Para a PES 2021 Links na descrição Mais de 20 Narrações Mil estádios Mais de 15 mil faces Muita coisa Além disso tudo Vários campeonatos Adicionais E muita emoção Para quem quer Um futebol Realista Estamos junto é nós Confira os outros Pets na descrição Também Para tantos outros PES Quanto também EA FC24 E FIFA 23 Além dos Option Files Para consoles E dos Pets E Option Files Legends Valeu Rapaziada